Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim com novidades pra vocês. Mais um fabricante aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Eles trabalham aqui com baby dolls, pijama, camisolas, tanto no adulto quanto no infantil. Vamos conferir o vídeo, tem a partir de R$ 6,99. Mostrando aí pra vocês esses pijamas infantil, tamanho PMG fica de R$ 11,00. O GG fica de R$ 13,00 e o extra GG fica de R$ 15,00. Os baby doll infantil, PMG, fica de R$ 7,00. Olham só, gente, R$ 7,00 baby doll infantil, tamanho PMG. Também trabalham com camisola adulto, PMG fica de R$ 10,00 e a GG fica de R$ 13,00. Trabalha também com baby doll adulto, PMG de R$ 10,00 e o GG fica de R$ 12,00. Pijama feminino adulto, PMG de R$ 23,00. Então, não percam mais tempo, entrem em contato com eles. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, certo? Do WhatsApp e o link do estragão da loja. Lembrando a vocês que eles enviam a partir de 15 peças, entrega através de excursões, transportadora ou terceiros, certo? O mínimo de envio é 15 peças. Eles têm vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, no Setor Verde, na Rua M, Box 34. Pra quem tá vindo aqui, venha, faça uma visita. E corre na descrição que vai ficar o link do WhatsApp e o link do estragão da loja pra você já fazer o seu pedido. Então, é isso aí, gente. Corre na descrição. Também vou deixar o link do estragão aqui do canal. Que sempre lá no estragão também estou postando novidades aí pra vocês. E também acompanha, gente, as histórias aqui do canal. Sempre vou estar postando novidades também aqui nas histórias do canal. E também lá no estragão, tá certo? Então, não perde tempo também. Vai nos seguir lá também. Será um prazer ter vocês com a gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.